A polícia militar prendeu no bairro Meia Praia um homem por tráfico de drogas. Ele estava em uma motocicleta com baú na traseira. Com ele foi encontrada uma grande quantidade de uma substância semelhante à cocaína e R$ 320,00 em dinheiro. No apartamento dele, a polícia ainda encontrou R$ 10 mil, uma réplica de arma de fogo e um radiocomunicador. O traficante foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos. Legenda Adriana Zanotto